Então galera, continuando aqui, nós estamos aqui, agora eu vou mostrar para vocês a carvoaria Gerdau, olha perceba isso aqui, isso aqui era uma empresa, é ainda uma empresa de carvão, mas antes da Lava Jato, ela tinha mais de 500 funcionários, perceba o tanto de forno aí, está vendo? Ela dá quilômetros lá para dentro, quilômetros, não dá para mostrar, não dá para seguir, se vocês notarem uma rua bem lá em cima, perdida lá em cima, ela está até lá em cima lá, e hoje infelizmente para você ver aqui, é uma empresa que está parada, não tem mais, porque todo esse monumento que vocês estão vendo aí atrás, o alcalibre, tudo, tudo, esse território, tudo de volta aqui é da Gerdau, Gerdau, e depois da Lava Jato, essa empresa, mas ela infelizmente não continuou o processo, porque ela foi envolvida na Lava Jato, fica-se uma pergunta, por mais que estava envolvida em corrupção, foi limpa a corrupção, beleza, mas perdemos aqui numa cidade onde tem 7 mil habitantes, perdemos mais de mil empregos, fica meio ali em cima do muro, a gente, quando traz assim de política, a gente passa a não entender muito, mas estamos aí, entre Rio Pardo de Minas Gerais, em Indaiapira, entre na divisa dos dois, estamos juntos? É isso aí, informação para vocês, aqui nesse evento que eu estou fazendo, nessa saída, nesse lazer cultural, viagem também é cultura, tá bom? Estamos juntos!